O acordeon escandale, série ouro, terça e quinta de voz, 120 baixos, 43 centímetros de teclado, teclado perolizado, instrumento lindo aí por R$ 7,999,8 mil, parcela no cartão até em 12 vezes se você precisar com uma pequena taxa de juros aí, tá? Um lindo instrumento mesmo aí, ó, top da galáxia, tá pessoal? Tamo vendendo ela, quem tiver interesse em ficar com ela aí, dá um grito pra nós aí, aceitamos teu acordeon na troca, vamos dar uma demonstrada nela aí, vamos tocar uma moda? Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Então percebe você pelo som aí que ela tem um timbre bem aberto, né? Aberto quando eu digo é um som bem alto, tá? Ela é oitavado de fábrica, série ouro, é um acordeon leve com detalhes em vermelho, detalhes todos feitos no celuloide, tá? Original, um acordeon que nunca foi furado pra tocar baile, tá bom? Um excelente instrumento, uma marca consagrada aí, que é a famosa escandale, tá? Ela leva o nome aqui, o brasão dela, com detalhezinho ali em xadrezinho, com o sustenido vermelho original, tá? Ela é muito boa de som, temos os registros como primeiro... Uma som... Uma som... Veja que o som é bem limpinho, ó... Segundo é o órgão, que é o oitavado dela... Uma som... Uma som... Veja que a gente seria... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não considero um instrumento para iniciante, não considero, porque ela é muito boa mesmo. Tem um timbre espetacular aí. Muitos acordeons famosos aí, mais caro, perde para esse acordeon aqui, tá? E volume dela é impressionante. Ela tem um som monstruoso mesmo, tá? O terceiro timbre dela é o master e o próximo seria o master aqui, que é o natural, né? O som é muito bonito, cara. A pressão de folha é maravilhosa. Você não faz força para tocar, ó. O som sai natural. É isso aí, eu vou me dar uma boa ideia. É isso aí, eu vou me dar uma boa ideia. É isso aí, eu vou me dar uma boa ideia. Ela vai ter o piccoli, né? Tem um registro, você tocou parada dura também, né? Na parte da baixaria, você tem a opção de dois registros. Ó, você tem apertando uma vez, igual a toda esquina, né? Aperta uma vez. Apertou mais uma vez, você tem mais um. Maravilhosamente, pressão de folha total, afinadíssima. Na parte traseira, na parte traseira, a gente tem o padrão escandale, que é o fecho de folha dela. Você abre aqui, ó. Ela abre. Para você fechar, você aperta, né? Ela aí, volta. Aí, ela não desce. Branco, pérola. Tá aí, intacta, nunca foi furada. Alça, 100%. Alça nova nos baixos. Alça da cor vermelha, tá? De couro. Instrumento revisado, afinação, pressão de folha. 100% aí, tá? Alça aqui do nosso amigo Itamar também. Alça de couro. Só top acordeões. Usa e recomenda. Alça do nosso amigo Itamar. Usamos só alça de couro. Não usamos alça de napa, tá? Só de couro. Acompanha uma bag, que é uma mochila para transporte. 8 mil. Frete por conta do comprador. Parcelamos até em 12 vezes, se você precisar. Com uma compra garantida aqui, que é a sua top acordeões. Garantia de entrega na tua casa o instrumento, tá? Você pode vir retirar. Ou você pode fazer o pagamento que a gente envia para você. Tá ok? Em caso de troca, a gente vai ter que combinar o valor do teu instrumento com o meu instrumento. e negociar como que a gente vai fazer essa possível troca. Tá bom? Seria isso. Espero ter apresentado bem o instrumento. Se você gosta do meu trabalho, gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí, que é muito importante o teu pensamento aí para nós, tá? Um abraço. Fica com Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.